Eu vou fazer errado Eu vou fazer errado Pai que é isso? Agora você se aposta Você não pode me adorar Você vai continuar Escolar muito rápido Escolalo Eu vim o tiro acho que fala hum o chile acho que eu estou a te EsseムT É Como eu estou com meu filho Eu tô com meu filho Pocar başka já aqui já aqui já já pane E aí 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 E aí